Olá, bom dia! Estamos aqui com o Dr. José Serra, administrador do Banco Interatlântico Cabo Verde, que disponibilizou o financiamento da abertura do Pão de Açúcar. Antes de começarmos, queremos parabenizar o Banco Interatlântico por ter sido premiado com seis prémios da revista Global Banking and Finance Reviews. Na opinião do senhor, qual é a maior dificuldade que as empresas têm enfrentado na aquisição de financiamento em Cabo Verde? Bom dia, muito obrigado. Bom, nós entendemos que neste momento não há uma especial dificuldade de acesso a financiamento em Cabo Verde, porque Cabo Verde conta com um sistema financeiro muito evoluído. Temos uma relação que é muito exigente, mas que confere uma grande credibilidade ao sistema. Temos um ambiente de negócios ao nível do melhor que existe. E depois há todo um enquadramento do ecossistema que é conhecido, que é coordenado pelo Ministério das Finanças, mas que tem a pró-capital, a pró-empresa e a pró-garante a intervir. E que, portanto, conferem um grande leque de soluções também. Desse ponto de vista, achamos que há facilidade de acesso, seja para novos projetos de investimento, seja para empresas que já existem e que querem fazer algum tipo de investimento. E, portanto, neste momento achamos que Cabo Verde conta com muitas soluções de financiamento às empresas e às famílias. Por que deram financiamento ao Pão da Suba, uma vez que existem muitos outros projetos a pedir financiamento? Bom, esse é um conceito que devemos começar logo por explicitar e vai permitir responder. Os bancos não dão financiamento. Os bancos concedem financiamento. E estas diferenças ajudam a explicar o motivo de termos concedido o financiamento ao Pão da Suba. É que a concessão de financiamento pressupõe que há uma aflição dos vetores do negócio, que há uma avaliação da efetiva capacidade da atividade de gerar os fluxos que suportem os encargos financeiros e os custos da atividade. E, nesse sentido, há também critérios exigentes da aflição realística do projeto do business plan, do projeto de negócio. Neste caso, houve também a participação da ProCapital e com o enquadramento da ProGarante. E, portanto, respondeu a três questões essenciais, que é um plano de negócios que demonstrou viabilidade, uma estrutura de capitais próprios adequada e um conjunto de garantias prestadas muito robustas. Portanto, não tivemos qualquer dúvida em apoiar e conceder financiamento à Pão do Açúcar. Então, o senhor confirma que a entrada da ProCapital como acionista facilitou o financiamento? Evidentemente, porque a ProCapital tem também uma aflição muito rígida e profissional em termos de avaliação e permite, de facto, aportar algum capital à estrutura societária. Confere também, depois, no momento de exploração comercial, algum apoio técnico na condução e acompanhamento do negócio. Isso é fundamental para o banco analisar, quer a viabilidade, quer a robustez do plano que é apresentado. Recentemente, o presidente do Instituto Cavaliano da Corporate de Governança sugeriu que as empresas devem fazer várias mudanças na sua gestão. Entende que essa transformação é necessária para melhorar o financiamento por parte das empresas? Bom, eu penso que, em específico, o que foi referido também era que deveria haver uma evolução fortíssima ao nível da qualidade e fiabilidade do relato financeiro e da transparência do relato financeiro e da adequação do relato financeiro. E, portanto, o senhor presidente, o que referiu também era que teria de passar a haver uma única fonte de informação contabilística e que isso, de facto, era fundamental para a evolução do Decídio Empresarial Cabo Verde, com o qual concordamos. E, nesse sentido, em breve haverá uma iniciativa para premiar, precisamente, as empresas que se destaquem, em que parte do princípio que terá de haver com a qualidade organizada, empresas com um relato financeiro e um relatório de gestão completo, normalmente suportados por técnicos oficiais de contas e, nos casos, aplicáveis por revisores de contas. E isso confere toda uma credibilidade, quer ao nível dos deveres fiscais e parafiscais que devem ser cumpridos, quer da análise para efeitos de risco quando se pretende recorrer à banca, quer para a saúde geral da economia e da competitividade económica e ao combate, no fundo, à informalidade da economia, que é um dos objetivos que qualquer economia avançada no mundo tem e Cabo Verde está a trilhar esse caminho. Portanto, concordamos com as afirmações que foram produzidas. Habitualmente, os promotores são assessorados por consultores para a elaboração dos planos de negócios. Como avalia os trabalhos que têm recebido e que melhorias o senhor sugere? Normalmente, facilita quando os promotores chegam apenas com a sua iniciativa, trazem sempre análises mais débeis. Os apoios que temos visto da Betoc têm a ver com o apoio profissional na preparação dos business planos e que é um fator fundamental para todo o processo de avaliação do projeto. Neste caso, aconteceu que serviu também para a Procapital ter acesso a documentos com profundidade. Por sua vez, serviu para o banco também ter documentos com qualidade e com, enfim, um detalhe que é relevante no momento de decisão e é especialmente relevante quando se tratam de projetos e conceitos novos e, por sua vez, esse apoio também é bom que perdure para lá do arranque do projeto, que seja concedido na fase de exploração comercial, porque quer para empresas existentes, como acabámos de ver, a importância é ter um relato financeiro recorrente, cumprindo os prazos, mas também nos novos negócios em que não há essa experiência, esse apoio é fundamental para ajudar a cumprir as obrigações fiscais, para fiscais, ter uma informação financeira regular, de base mensal preferencialmente, em que tenham as peças contabilísticas permanentemente preparadas, seja para a prestação de contas às autoridades fiscais, seja nos fóruns em tempo que são necessários, nomeadamente na prestação financeira regular à banca e no momento de, em projetos que estão em curso, em projetos de financiamento que isso obrigam, ou na preparação de qualquer projeto de investimento e no recurso de financiamento, ter um histórico sólido de informação financeira que ajuda sempre no momento da decisão por parte da banca. Na opinião do senhor, qual é o papel da BTOC neste processo? Foi fundamental no apoio a encontrar os fundamentos do negócio, porque o conceito e as necessidades que se satisfaziam eram bons, a BTOC ajudou a aferir a viabilidade, ajudou a preparar as peças do business plan e agora julgo que esteja a apoiar na fase de acompanhamento regular, o que é especialmente importante porque estes casos de promotoras têm também deveres de reporte a próprio, pro capital, uma vez que pela entrada e participação há obrigações que decorrem desse facto e contendo com apoio profissional é totalmente diferente a facilidade com que o conseguem fazer, permitindo assim dedicar-se apenas à exploração do seu negócio e não a ter de desenvolver esforço, a ter de preparar documentação que normalmente é complexa, tem prazos exigentes para cumprir e, portanto, tem assim maior probabilidade de sucesso. Gostaríamos de agradecer ao senhor. Obrigado. 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 Tchau.